Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, para fazer uma análise bem tranquila da Ômega Energia. A operação vem aí há alguns trimestres sem uma grande mudança, sem grandes movimentos. Então, muito mais com acompanhamento do que a gente vem vendo. É uma operação de infraestrutura elétrica, então os projetos demoram a vingar, demoram a ser construídos e por aí vai. Então tem um bom período de ato aí, de acompanhamento e o resultado veio um delta pressionado. Então dei preferência aqui para a análise dela. A operação de geração de energia renovável e desenvolvimento de projetos no setor. Maior parte eólica ali. Trimestre mais pressionado, em parte pela Laninha, que teve uma continuidade. O anual dentro do Guidance, como eles mostram lá no Coisa, a gente não vai entrar aqui no comparativo. Mas eu coloco aí na tela o Guidance só para ter uma compreensão de... Quem quiser pausar aí, o quão dentro do Guidance foi, foi perto da banda mais baixa. Dado o caráter de infraestrutura, projetos de longo prazo, sem muito explorar no trimestre, como comentado. Mais um acompanhamento das análises anteriores aqui embaixo na descrição, com mais aprofundamento. Desde inícios de projetos até portfólio de ativos. Entrada da Actis como sócia e por aí vai. Links na descrição, como dito. Os movimentos recentes na tela, chama mais atenção ali com o aumento da participação na Surua 4 e 5, que chegam a 100%. Aí mais uns eventos aí para quem quiser dar pausa. Na sequência a gente vê a atualização da Good Night One no Texas, nos Estados Unidos. Então indo em um direcionamento bem positivo. Deve estar pronto em dezembro de 2023. A gente passa diretamente para o do Guidance, que mostra justamente a continuidade da operação. Um delta pressionada. LB é lucro bruto de energia ajustado. Receita líquida menos as compras de energia, para entender exatamente o que foi da operação. Com crescimento de 3% em year, bem estável. O EBIT ajustado, uma queda de 4%. A margem vai de 84,9% no mesmo período do ano passado, para 79% nesse ano. O lucro líquido, desculpa o bocejo. O lucro líquido com queda de 76% em year, indo a 137 milhões. O que, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui, ocasiona basicamente uma zeragem no prejuízo anual. Então, como dito, tende a se equilibrar a operação. Tem muito mais a render, mas sim, um trimestre mais pressionado. A alavancagem em 4,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente estava em 3,8 vezes no terceiro trimestre de 2022. O índice de cobertura indo de 1,6 vezes para 1,2. O índice de cobertura ainda mais é do que a capacidade de geração de caixa para pagamento versus amortização de endividamento e juros pagos em endividamento. A gente tem uma nova redução, inclusive com o aumento da alavancagem. Não preocupa, dado o caráter de infraestrutura da operação, que em geral tende a ter, de fato, uma alavancagem mais alta. Mas eu estou acompanhando de perto, uma vez que não dá para simplesmente relaxar com esse tipo de coisa. Não acho que a operação teria dificuldade de se refinanciar ou de expandir mais a parceria para poder garantir um alívio aqui na alavancagem, mas não acho que é problemático. O guidance para 2003, 2004, na tela, só para a informação de vocês. Não me baseio nisso, mas eles terminaram dentro do guidance desse ano, então não vejo por que não pelo menos ter noção de qual é o guidance esperado. As apresentações do trimestre contam com fotos dos projetos. É bem interessante para quem quiser ver. Todas elas disponíveis no RI da operação. Então, a minha posição está aqui do lado. É a conversão da OMGE 3, que era a operação antes da fusão com o desenvolvimento. Então, Mega 3 ali. Está convertido no quarto trimestre de 2021, que tem o vídeo no canal. A operação resiliente. Está um momento mais estruturado e um pouco mais tranquilo. Está aos níveis um pouco mais altos de endividamento. Não chegou a incomodar, mas é o que a gente observa. Entrada de nova vertente de crescimento, está com parceria e expansão nos Estados Unidos. Ótimo ativo para longo prazo, especialmente com preço ridiculamente muito descontado. Fico feliz com as expansões e com a seriedade da gestão. E não vejo qualquer racional para o preço, que como dito, extremamente descontado. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Um da manhã, abertura de mercado logo cedo. E no final do dia, imagino eu que o Dantoprev deve sair como análise. E o Atemi deve ser jogado para o final de semana. De qualquer forma, no final de semana teremos todas as operações do portfólio analisadas já. Valeu, galera. Beijão!